Estou cansada por tanta vítima assustada. Humilhada, afogada e cortada. Cansada de saber que nos dizem que podemos fazer pouco ou nada. Estou cansada, mas juro que me levanto. Contra o medo negro, triste espanto. E não aceito, e digo não, nem que o meu grito seja só uma canção. E não aceito, e digo não.